Música Fala galera, beleza? Sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos de volta aqui no GTA V para mais um episódio aí da nossa série de mod polícia galera E se liga mano, depois de tanto vocês pedirem mano, eu estou aqui com a Blazer da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro Novamente galera, eu já vou avisando que o próximo, olha para tu ver Que o próximo episódio vai ser com a viatura aí da Polícia Militar da Bahia mano, beleza? Tem muita gente pedindo, então eu vou fazer o próximo com a da Bahia Aí o outro eu vou ver com qual viatura eu vou estar fazendo, beleza? E como vocês puderam ver aí no título galera, não é o Steve que está me ajudando Mano, o Steve Goku hoje é o que? Hoje é a Bulma mano, hoje é a Caroline Bulma Beleza galera? Então desde já eu já vou pedir a você para estar deixando aquele like aí Se inscrevendo no canal se você ainda não for inscrito E ative o sininho aí que sempre que sair vídeo novo vai chegar a notificação aí para você Fechou mano? Então já vamos ativar o nosso rádio aqui ó Para a gente ficar à disposição aí do Copom mano E iniciar o nosso patrulhamento, entra lá Caroline, Caroline Bulma Só cuidado para o Vegeta não me bater hein mano, mas está de boa aqui É só para trabalho ó E já recebemos uma chamada aqui galera, de quem tem uma loja sendo roubada nesse exato momento ó Vamos deslocar até a localidade aí da loja em código 3 galera Estou sirendo e o girofreste ligado mano, para a gente estar tentando chegar lá E acabar com esse ladrão aí galera Nossa, pega ele em flagrante Mano, hoje eu estou bom para falar sobre, é fragante Fragante, daqui a pouco eu vou fazer um prob Pegar ele em flagrante lá galera, se liga mano, olha o bicho aí ó Já deu passagem para a gente, a loja está aqui A gente tem que pegar a nossa direita mano, estamos nos aproximando, entendeu Eu espero que o assaltante não tenha ferido Eita mano, ó, já parece que está empreendendo fuga já galera Parece que está empreendendo fuga já o assaltante mano, ó, se liga Entrou nesse beco aqui ó, entrou nesse beco aqui ó Não é uma mulher, nossa, sem querer eu mandei ela lá longe Minha senhora, minha senhora, já era para tua, a casa caiu minha senhora, a casa caiu Não tenta correr não, deita no chão, deita no chão Vai, vai, boa Isso minha senhora Isso minha senhora Sem prestar, sem tentar nenhum tipo de resistência, entendeu Boa garoto, ó Polícia, o segurança da loja algemando ela aqui galera, ó Como vocês podem ver mano Já logramos esses aí, entendeu Na nossa primeira K.R.U. Cadê? Está tudo tranquilo, vamos lá ver se a vítima está tudo ok com ela galera Se precisa de algum socorro médico, entendeu Aí a gente já aproveita e chama uma ambulância para estar vindo aqui socorrer a vítima E aí meu senhor, está tudo ok? Entendeu, o que aquela moça fez aí? O que ela fez? Ah, ela tentou pegar alguns itens aqui e sair correndo No valor estimado em 214 dólares galera A sorte dele foi com segurança e estava aqui mano Eita E... E... O que que o... Que a Caroline Buma está fazendo aqui mano? Cadê ela? Cadê meu parceiro? Eita galera, meu parceiro sumiu mano A Buma sumiu Acho que o Vegeta veio aqui e buscou ela mano, fechou? Mas aqui a gente já vai continuar com o nosso patrulhamento Se ligou? Minha senhora aqui ó Já está... Eles já estão indo levar ela Já chegou a viatura para buscar ela E eu vou ter que continuar o patrulhamento sozinho galera Ó, se liga A Caroline Buma mano, já vazou mano Já vazou e o Steve está de folga galera Assim me quebra né mano Assim vocês me quebram Vou ter que trabalhar sozinho e mais tranquilo ó Bora continuar com o nosso patrulhamento aqui galera De noite mano A gente tem que duvidar de tudo ó Então já vamos abordar esse carro aqui na frente ó Se ligou? Ó Já deu sinal que ele está encostando Vamos ver se ele vai acatar a nossa ordem aí E vai parar o veículo galera Não te aconselho a parar aí não Que aí é a linha do metrô né mano Daquele pontinho, sei lá, que corre essa Vamos maluco, vamos Finge que não tem semáforo aí não É eu que estou dando a ordem para tu passar Nossa mano, esse carro é muito lento Aí galera, encostou mano Já vamos vir aqui abordar o indivíduo ó Já vamos ficar aqui com a nossa pistola na mão né mano Vamos ficar com a nossa pistola Vamos checar a placa dele aí ó galera Vamos repassar a placa para o copom O controle, sinta informações dessa placa aí ó De um veículo Warner É, a placa dele é 21BFP365 mano Vamos esperar o copom nos passarem as informações aí galera ó O veículo é do ano de 2013, entendeu? Tá no nome de Jamal Kemper Não tem nada de errado registrado na placa desse veículo aqui não Vamos conversar aqui com o senhor, entendeu? O documento é, ó É ele mesmo galera ó É o senhor Jamal aqui, tá ligado? Eita mano, peraí, peraí, peraí Aí ele já me passou aqui a identidade dele Vamos checar o nome dele aqui via copom Para ver se tem alguma coisa de irregular com esse senhor Se ele é procurado pela polícia ou não Copom, me faça informações aí sobre o senhor Jamal Kemper Ó galera ó, parece que não tem nada de errado registrado aí no nome desse indivíduo não né galera Meu senhor, se eu poderia é... Sair do veículo por favor Pra mim tá realizando uma busca Deixa eu tá... Vamos tá realizando uma busca aqui agora no veículo dele galera Colocar arma aqui na cintura, entendeu? E vamos já olhar aqui no banco do motorista Pra ver se a gente encontra algo de irregular aqui Aqui não tem nada Vou abrir o porta-malas aqui tá meu senhor Vou abrir o porta-malas aqui do seu veículo Pra ver se tem algo aqui Mas parece que não tem nada não mano É, era pra tá olhando lá dentro do porta-malas né Mas deu certo aqui direitinho, deu tudo certo Vamos olhar aqui agora no banco do passageiro Peraí meu senhor, eu já vou te liberar ó Meu senhor, meu senhor, meu senhor Meu senhor, parou aí ó Parou meu filho, parou O senhor pode pegar seu carro ali e sair fora Pode ir lá pegar seu carro e ir embora meu senhor Pode pegar seu carro e ir embora Ok, o senhor tá liberado Pode pegar o carro meu senhor Isso rapaz O senhor tá liberado Não tem nada de errado aí não galera Se vocês puderam ver ali mano Deixa eu desligar as sirenes aqui E vamos continuar com o nosso patrulhamento né Deixa eu só passar pro outro lado, peraí Aí Vamos realizar um patrulhamento aqui Nessa área aqui agora galera Se liga mano Vou passar na parte de cima Que é uma área que tem muitas gangues Entendeu Esse pico aqui por exemplo Vamos deixar o giroflex ligado aí ó O giroflex dos faróis aí piscando mano A lanterna entendeu Caso tenha algum indivíduo aqui A gente já vai abordar e pegar a informação mano Porque aqui costuma ter alguém que é procurado pela polícia aí Vamos olhar aí no campo de futebol ó Lá no campo de futebol tem muitos indivíduos lá galera Pra mim abordar todos eles sozinha é ruim Entendeu Pra mim abordar todos esses indivíduos sozinha é ruim ó Galera E nós recebemos uma chamada que é agora de um incêndio criminoso galera ó Já vamos deslocar até o QTH aí o mais rápido possível Ó pra gente tá Eita mano Aqui ó Pra gente tá tentando descobrir aí Quem foi que causou esse incêndio mano Segundo aqui os bombeiros acabou de nos repartar Liga Eita Deixa eu ligar aqui As sirenes mano Que os veículos darem passagem pra gente ó Porque só com os giroplex eles não estão deixando a gente passar não Vambora 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 Sai meu filho não para não rapaz Hoje eu não posso bater nesse vídeo rapaz Se ligou Hoje eu tenho que dirigir sem bater Se liga ó Se liga Parecendo a polícia de verdade mesmo galera ó Ó Nossa A placa no ti mesmo A placa no ti mesmo Não pode bater nos carros Ligou galera Tô batendo muito mano Tô muito barbeiro no meu vídeo Entendeu Eu tenho que diminuir essa barbeiragem aí E pelo amor de Deus ó Mas também eles não colaboram Tá vendo Eles ameaçam andar e para o veículo Aí quebra a gente mano Aí ó Outra viatura também Indo até o QTH aqui Entendeu Olha lá Já tá vindo em código 3 também mano Põe aqui galera ó Põe aqui ó Põe aqui ó Se ligou Nossa mano Caraca Cadê E aí meu parceiro Tá num panto Diz aí Diz aí Diz aí Vai Caraca mano Galera Agora a gente tem que tentar encontrar aí Esse panto mano Pra que lado que esse indivíduo foi ó E pelo que eu tô vendo Ele subiu a ponte Que o bombeiro nos empolgou aqui galera ó Se liga Mano o posto ali As bombas de gasolina ali Explodiram galera Tá vendo A gente vai ter que pegar esse malucão mano Ele não vai escapar não Ó ó ó ó ó Pegou a direita aqui galera ó Vamos pegar a direita também Pra gente tá tentando encontrar ele mano Escapar ele não vai Ele tá tentando sair da cidade rapaz Ele vai tentar sair da cidade Olha tem um helicóptero ali galera Na captura dele também Entendeu Cadê 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 Isso aqui não é um panto né mano Ó ó Tá vendo Ele tá tentando sair da cidade galera Só tentando Se eu conseguir Você não vai não Parceiro Já vou aqui na sua captura Tentando te encontrar Agora o negócio É se ele tiver voltado galera Aí eu não sei mano Aí eu vou ter um pouco De dificuldade Entendeu Porque eu tô saindo da cidade Aqui Tentando encontrar ele Ó Olha lá Ele tá pra trás Ele tá pra trás Vou ter que voltar aqui na contramão Se liga Eu vou com a sirene que estão ligados Eu tenho que ir Que vão dar passagem Aqui ó A gente já pega aqui agora galera ó Escapar ele não vai não galera Pode ficar tranquilo mano Depois de cometer um crime Desse Achando que ele vai escapar Tem um helicóptero ali mano O helicóptero tá na cola dele ó Tá vendo ó Não sei se você consegue Ter visão do helicóptero ali Vambora mano Vamos que vão Vamos que vão Vamos que vão Aqui 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 galera Olha como que esse ponto passou aqui E parece que é ele mesmo Não é ele mesmo ó Já tá empreendendo o pulgo aí Entendeu A gente vai tentar capturar esse indivíduo Sabia mano Eu disse que não ia Opa Olha que eu tô fazendo burrice Olha que eu tô fazendo burrice Olha que eu tô fazendo burrice Calma 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 Tira do carro Tira do carro Nossa Caraca galera Eu fui tentar abrir a porta Ó ele compra Caraca mano O helicóptero caiu aqui galera O helicóptero caiu aqui mano Deixa eu colocar uma ambulância aqui Pra tá vindo atender aí o piloto do helicóptero Sai da frente gente Sai da frente Sai da frente O capata não vai não O capata não vai não É uma mulher galera Ó Certei o pneu O pneu traseiro dela aí Entendeu Ó Agora certei o dianteiro Isso maluco Continua cercando ela aí Não 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 sai não Não sai não Sai não Sai do carro meu senhor Sai do carro Sai do carro A senhora tá presa rapaz A senhora tá presa Olha galera Tá com um galão de gasolina Mano ó Parou 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 Mano do céu Ela foi salva pelo carro Nossa Caraca mano Olha o que que aconteceu Saia Filha da Mãe Deixa eu pegar a viatura aqui Escapar ela não vai não mano Agora ela tá a pé Agora ela tá a pé Não vou deixar a viatura pra trás não Se ligou galera Vambora mano Ó Vamos atrás dela Eu vou pegar a taser aqui Pra mim que tá derrubando ela com um choque Ó Se liga Se liga Se liga Se liga galera Ó Se liga Se liga Cai aí Miseras Praga ruim Toma mais um aí Pra tu aprender a ficar esperto Ó Vai Já fica deitada aí no chão Lá Tira a mão desse Larga o galão Deita 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 Larga esse galão de gasolina E deita aí Anda logo Nossa senhora Ô mulher chata Pra prender Viu galera Aí ó Já conseguimos prender ela aí galera Entendeu Tivemos um pouco de dificuldade Mas conseguimos Vem pra cá Vou solicitar uma unidade Solitar uma unidade de remoção Pra tá te levando até a delegacia Agora Minha senhora Agora Ajoelha aí Ajoelha aí Ajoelha aí Deixa a solicita Aqui galera Uma viatura Pra tá vindo buscar ela Que aí a gente já pode continuar Com o nosso patrulhamento Beleza Deixa eu só tirar aqui Minha viatura aqui Do meio da pista Mano Pra não ficar Obstruindo aí A passagem dos outros veículos Ó Vou parar aqui Vou parar aqui Olha lá A viatura tá chegando ali também galera Ó Que vai levar ela Já tá chegando aqui Vamos minha senhora Levanta daí Se a viatura já chegou já Vai 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 pode ir Caraca galera Deu um pouco de trabalho Mas conseguimos Mano ó Conseguimos aí Entendeu Sem nenhuma dificuldade Mano Passou um veículo aqui Agora galera E eu percebi Que tem algo de regular Nele ó Ó o carro com nenhum Ali velho Que show Tem algo de regular Nesse veículo galera E é esse preço aqui mano É esse preço aqui ó Se liga Eu já dei a ordem Pra ele tá encostando Vamos ver se ele vai acatar A ordem ó Não maluco Aqui não dá pra me Se abordar não Você tem que ir um pouco Mais pra frente Aqui também Eu não posso abordar ele galera Ó Olha o nome da mulher Que foi preso Júlia Presa Júlia Cedilo Mano Vamos meu amigo Eita Ó os carros Bateram ali Foi a viatura O que o carro fez galera Se ligou Esse cara não deve ter carteira Não mano Esse cara não deve ter carteira Não Sinceramente Deixa eu aqui Parar a viatura De um jeito que não atrapalha O trânsito E deixa eu vir conversar Com esse cara aqui Já deixa eu Checar a placa Aqui do veículo dele Entendeu Pra ver se tem algo de regular Copom 85MX A694 É um Cerrando SUV Tá ligado Cerrando Cerrando Aí galera O veículo é do ano De 2012 Ó se liga O veículo tá com a licença Suspensa galera O veículo ó Tá com a licença Suspensa Entendeu Parece que a carteira De habilitação Do indivíduo Frank Vlados Vamos ver Se é ele mesmo Meu senhor Documento de identidade De favor e documento Do veículo Ó e é ele mesmo Galera ó Frank Vlados Mano Deixa eu olhar Aqui o nome dele Pra ver se conta Mesmo Essa acusação Aí Entendeu Acusação não Né mano Ele tava lá No computador Do copom Ó lá A licença dele É estar suspensa Galera E pelo que nós vimos Ali mano Ele não tem Nenhuma condição De estar dirigindo Não tem nenhuma condição De estar dirigindo Meu senhor Eu poderia sair Do veículo Agora 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 E não Coloca as mãos pra trás Aí por favor As mãos pra trás Eita Gente Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Copom Já me envia um guincho Aí pra tá vindo Buscar o veículo Aqui do senhor Franklin Franklin Vlados Vlados Galera É Vlados Por incrível que pareça Já solicitei um guincho Aí Opa 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 Deita no chão Deita no chão Deita no chão Tô mandando você colocar as mãos pra trás Você não quer colocar Vai Deita no chão Isso galera Agora vamos remar ele Ele vai ter que ir pra delegacia Prestar depoimento E pagar uma multazinha Básica Galera De uns Dezoito mil reais Por estar dirigindo aí Sem É Com a carteira de habilitação Suspensa Né mano Entra aí senhor Vlados Por favor Sem nenhum tipo de resistência Vai Entra na viatura Entra na viatura Miséria Olha pra tu ver galera Ó E já recebemos uma chamada aqui De uma perseguição A indivíduos armados Galera Entra aí senhor Frank Entra aí Entra aí Entra aí Aí boa Caraca galera Indivíduos armados Vamos ir lá É Ajudar esses outros policiais Aí Entendeu Que estão Na captura Desses indivíduos Aí mano Caraca mano O cara freou De uma vez Velho O sinal tava aberto O pessoal tá correndo Aqui com tudo Aqui galera Ó Subiram essa rua aqui Mano Vamos subir A trás deles Não vejo nenhuma viatura Aqui não hein galera Pelo que eu tô vendo Os indivíduos Estão empreendendo O fogo aí Sozinha Caraca mano Ó Estão lá na frente Galera É aquela caminhonete Nossa Ó os indivíduos Lá em cima Da caminhonete Galera Ó os indivíduos Em cima da caminhonete Mano Finito Ó acertei um Passa por cima mesmo Não morreu não Miseria Agora que eu morreu né Vambora galera Isso solicitar o helicóptero aqui mano Aí agora sim É solicitar o helicóptero aqui Vou solicitar também mais unidades aí Pra gente não perder esses indivíduos de vista Entendeu Indivíduo ali que eu tô morrendo Galera Eu derrubei ele lá com um tiro Eita Eita Já aperta aqui mano Já aperta Já aperta Já aperta Já aperta Toma Cai daí velho Caraca galera Ó se liga mano Mano do céu Mano Já era Eu matei todo mundo Você ó Você sai do carro Você sai do carro Sai do carro Anda logo Sai do carro Vamos Sai do carro Caraca galera Aí ó Tive que matar Todos os indivíduos Entendeu Exceto aí A A motorista Deita no chão Deita no chão Deita no chão Deita no chão Caraca Quem é isso Sai tirando Calma aí Parceiro Calma aí Calma aí Mano Calma aí Calma aí A moto já se rendeu Ah miséria Então morre Que diabo Nossa senhora Para Prende ela Prende ela Algema ela Não precisa de matar não Olha meu braço Aí galera Seu sangue Eu fui baleado Também Entendeu E parceiro Minha viatura Aí ó Tá doidão Caraca galera Vamos levar esse malucão Aqui ó Já conseguiram prender Ele galera Olha O capô Da minha viatura Mano Para-shoque Não tem mais Mas olha aí O capô Da minha viatura Todo perfurado De bala Mano Se liga William 2 Copy Nós estamos na faculdade Logramos exos aqui galera Na prisão desse indivíduo Entendeu Agora mano A gente já vai levar Esse outro indivíduo aqui Até o departamento Morra Até o departamento Policial mais próximo Aí ó Caraca mano Vamos Sai da frente Sai da frente Sai da frente Ah Calma a boca aí Ô vacilão Tô cego não O veículo aqui Que é uma coisa De suspeito Mano Mas não vou abordar ele não Dane-se meu filho Depois que eu passei agora Eu não quero abordar mais nada Já sofri demais Entendeu Encarei tiroteio Tomei um balaço ali Agora Tive que passar em cima De um malucão ali Umas duas vezes Pra ele tá morrendo Porque Ele tava tentando me matar E eu atropelei ele Nada dele morrer Ligou? Aqui galera É ali que a gente Deixa esse cara Mano É assim mesmo A gente entra de ré aqui E leva ele até a cela Beleza? Aí meu senhor Me siga aí por favor Por gentileza Entendeu? Vem aqui Eu já vou te encaminhar Até sua suíte Você gosta de um lugar Mais fechado Assim Entendeu? Ficar no meio Seu centro das atenções Ou ficar aqui Num lugar mais aberto Pra conversar com o policial Tu não responde mano Ah não Então vou te deixar aqui então Entendeu? Vou te deixar aqui Que tu vai relaxar Chega aí meu brother Entra aí Entra aí Entra aí Entra rapaz Eita merda galera Esse é daqueles que quer fazer gracinha Esse é daqueles que quer fazer gracinha Esse é daqueles que quer fazer gracinha Meu brother Volta lá pra dentro da cela Por favor Por favor Pra dentro da cela Por favor Meu senhor Meu senhor Isso Agora entra na cela Agora entra na cela Entra aí na Galera Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Mano Espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado aí Bora tá deixando aquele like Lá e se inscrevendo no canal Se vocês ainda não forem inscritos Pra tá fortalecendo Beleza? E assim que se inscrever Vai lá e já ativa o sininho Pra sempre que sair vídeo novo Você receber a notificação aí Beleza? Então mano Muito obrigado por assistir até aqui Beleza? Um feliz ano novo aí pra todos vocês Até o próximo vídeo Falou, valeu É nóis Fui To love again 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 Obrigado.